agora foi da carregador de baú cheio cheio de bomba que também capacete vai no braço com muito cuidado para não escapar e atrapalhar uma vez eu andei com o capacete do braço direito aqui ele desceu aqui no tipo tava dando uma viradinha tava devagar nossa travou não sei o que aconteceu deu uma travada no freio quase que eu tomei um rola feio quase quase né dura boa tarde boa tarde a todos a fria filha calma hoje é quinta-feira 8 de maio de 2014 infelizmente hoje é o dia né triste né felizmente o legal pra caramba lá o tiozinho meu pai é muito fã dele deixe que diga que pense que fale deixe-se falar vem pra cá o que é que tem tá fazendo nada você também é é o primeiro rapper brasileiro é é muito trigo a silva e mano é se eu daqui a silva e aí o jair rodrigues jair rodrigues e vai com deus fez sua parte na terra o cara era muito gente boa não sei não sei eu acredito todo mundo fala que ele é daquele mesmo jeito né na vida real né não era só na tv só o público né sempre alegre sempre rindo sempre brincando tiozinho tiozinho que eu não sei quando a gente tem mais que oitenta e poucos anos né não sei e né sempre que aparecia na tv aí em público era aquele aquela alegria que ele tinha e para transmitir né vá com deus e fique com deus jair rodrigues dia hoje é 8 de maio de 2014 e aí gol aqui tá apertado toma aqui tite 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 essas curvas é que é perigoso ele escapar Você dobra o braço E ele Estou devendo um videozinho Do Terraça Itália Já falei com o tiozinho Ele falou que tem um horário lá pra entrar É só vir Você é louco, deve dar pra ver se São Paulo Quase se entorna Um dia de sol Um dia limpo Deve ficar muito lindo Hoje de manhã estava da hora Pra mim Já estamos chegando galera Abração do Duda em todos Valeu Até já Tchau 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 Tchau